Olha, vale a pena dar um giro de 360 para você conhecer essa nova ala de pisos, azulejos, louças, banheiras e tapetes, acessórios também para a sua casa. É a Telha Norte. Bom, você que está assistindo o programa, já viu, eles estão fazendo uma promoção imperdível. Quem está construindo, reformando, não vai ter mais dor de cabeça, certo? Variedade é o que não falta. Você vai conferir com a gente. Você viu o tamanho? Essa tem 4.500 metros quadrados fora as outras lojas em São Paulo. Vamos lá. Agamassa, cimenticola. Quartisolite. Certo. Saco de 20 quilos, tá? Está saindo por apenas R$ 3,50. R$ 3,50 a vista. Os preços da promoção. Mas você pode facilitar também os outros produtos em até 4 vezes. Agora, ali, você vai encontrar o Piso Enze, o São Francisco, o degradê. 20% extra. Saindo por quanto, Mário? R$ 2,69 o metro quadrado. Olha, R$ 2,69 o metro quadrado, convenhamos, né? É um senhor preço para você. E azulejo em Bituba, branco, para cozinha, para banheiro e tal. Isso. 15 por 15 extra. Saindo por apenas R$ 4,99. R$ 4,99. Encerra mostrando os tapetes ali, banheiras de hidromassagem. Tem vários modelos diferentes. É a Telha Norte arrebentando mesmo. Uma promoção que fazia muito tempo que não acontecia, né? Exato. Até sexta-feira, tá, gente? Segunda a sexta, horário das 8 às 22, sábado das 8 às 18, aqui na Marginal Tietê. Mas você pode ligar para saber o horário das outras lojas que diferenciam um pouquinho, né? Exato. Marginal Tietê 7.849, na ponte da freguesia do Alpertinho da ponte, rodovia Fernão Dias, quilômetro 86, 4. Avenida 7 de setembro, 1970, em Guarulhos. E Avenida Brasil? Número 2.200, esquina com Avenida Rebouças. E o telefone 0800? 12.5253. É Telha Norte. Venha, aproveite. Corra! Corra!